Receber o prêmio a Dona Antónia foi uma grande honra por várias razões. Primeira e mais importante é porque ela está associada a uma figura singular pela sua tenacidade, pela sua ambição, no sentido mais na obra da palavra, pelo seu sentido humanitário, todas estas qualidades ao serviço da criação de um património, e também pela preocupação que teve com todos aqueles que a rodeavam. Este prêmio está associado ao Douro, que é uma região que eu sempre apreciei pela sua beleza espetacular, mas também por saber que esta beleza é uma beleza construída por gerações que a trabalharam, que a desenvolveram e que a tornaram numa paisagem mais bonita do mundo. Também pelo apreço que tenho pela empresa que patrocina este prêmio, a Sogrape. É uma empresa que pôs em prática as qualidades inspiradoras de António Ferreira, criando uma empresa a partir desta região, criando riqueza para o país, projetando-se internacionalmente. Uma empresa familiar ligada já pela terceira geração de pessoas que tive o gosto de conhecer e de respeitar. E, finalmente, não menos importante, pelas pessoas que integram o Júri, que eu muito admiro e de quem muito gosto e a quem muito agradeço. Música 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 Música